E se o programa Linha Direta voltasse a ser exibido na TV Brasil, você teria coragem de assistir novamente? Léo Mistura da Área trazendo mais um grande vídeo aqui para o canal. Você que ainda não é inscrito no canal, não esquece de curtir, se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola no planeta Terra e até em outros satélites. E um boialá para mais um vídeo. Venha! É isso aí, galera. Linha Direta foi um programa que estreou na Rede Globo no ano de 1999. Programa esse apresentado pelo Marcelo Rezeiro, que após a sua saída foi substituído pelo Domingo Meirelles. Agora você vem cá, rapaz, do que esse cara está falando. Eu vou te explicar o programa Linha Direta, meu filho. Ela é que nem tela quente, só que era na quinta-feira. Porque tela quente passava na segunda, vinha direta, passava na quinta. A gente fazia pipoca, reunia a família, apagava a luz e todo mundo assistia. Agora, por quê? O programa era de dar repios. Se você assistiu, você sabe que aquele programa era de dar repios. Você que não assistia, eu vou te explicar a situação. O contexto do programa era de solução de crimes famosos e crimes não famosos. O programa passava fotos e vídeos de pessoas que estavam foragidas andando aí pelo Brasil afora. E as simulações que os caras faziam, meu pai, faziam parecer que o foragido estava perto da sua residência. Então, opa, aí que parada. Você que assistia o Linha Direta, eu preciso fazer esta pergunta. Naquele tempo, você tinha medo? E se voltasse a passar novamente, você teria coragem de assistir, meu filho? Tu é homem mesmo? Tu é macho? Tu teria coragem de assistir? Sim, porque eu vou lhe dizer, eu não tenho. Eu lembro muito bem das coisas que eu sonhava quando eu assistia o Linha Direta. Naquela época, eu era novinho, novinho, novinho. Assistia de ousado, porque a família se reunia, fazia aquela pipoca, aquele negócio. Eu também vou no meio, né? Bora, pau! Assistindo lá aquelas simulações sinistras, simulações macabras, que os caras, eu vou te falar uma parada, os caras sabiam fazer acontecer as paradas. Você ficava tenso. Pegue aí, pegue na sua mente o maior filme de terror, de suspense, que você já assistiu, que você ficou nervoso. Passou até um mosquito aqui agora na frente de Deus, você vai pra lá. E você assistiu, que você ficou nervoso. E eu vou te mandar só um vídeo aqui do Linha Direta. Só um vídeo de uma simulação. Só um vídeo. Viu? Eu quero que você deixe aí nos comentários qual era a sua sensação quando assistia o Linha Direta. Quando aquele cara entrava de paletói gravado, falava assim, boa noite, programa de horas e misericórdia. A tremedeira já começava aí. Era um garrando no outro, era não sei o que. Era cada caso, cada caso do pai. Que eu não sei não, eu não sei nem o que dizer. Então pronto, você que assistiu o vídeo aí agora, curte o vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações e comenta. Comenta aí se o programa Linha Direta voltasse a ser exibido na TV brasileira, especificamente na TV Globo. Você teria coragem de assistir? O que você tem a dizer nos tempos que você assistiu? Você tinha medo? Você tinha medo? Porque eu tinha, né? Eu tinha e muito. Então é isso, família. No vídeo de hoje, um pouco de suspense. Espero que vocês tenham gostado. Viu? Leva a mistura da área, saindo de cena. E até o próximo vídeo, viu? Fui.